Me leva pra Angola Me leva pra Angola que eu quero voltar Me leva pra Angola que eu sinto saudade de lá Me leva pra Angola que eu quero voltar Me leva pra Angola que eu sinto saudade de lá Me trouxeram de Angola pra cá Num porão de um návio negreiro Para me escavizar E a mulher que eu tanto amo Ainda tá me esperando Mas me leva Me leva pra Angola que eu quero voltar Me leva pra Angola que eu sinto saudade de lá Me leva pra Angola que eu sinto saudade de lá A lua cheia clareou A saudade no peito aberto A saudade do povo de Angola Eu peço a Deus que me proteja Oi, me leva de volta pra Luanda Que é capital de Angola Me leva Me leva pra Angola que eu quero voltar Ai, me leva Me leva que eu sinto saudade de lá Eu fui o negro escravo que eu fugi para me libertar Hoje em dia eu fico pensando Para que isso eu não posso voltar Mas me leva pra Angola Me leva pra Angola que eu quero voltar E me leva Me leva que eu sinto saudade de lá Mas me leva Me leva pra Angola que eu quero voltar Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva pra Angola que eu quero voltar Me leva Me leva Me leva pra Angola que eu quero voltar Me leva Me leva Me leva Me leva que eu sinto saudade de lá Me leva Me leva Me leva pra Angola que eu quero voltar Que eu quero voltar Ai, me leva Me leva que eu sinto saudade de lá Ai, me leva Me leva pra Angola Que eu quero voltar Ai, me leva Me leva que eu sinto saudade de lá